Bem-vindo ao loteamento mais esperado de Jacareí, Pedras de Santana. Aqui no Pedras de Santana você tem opções de lotes residenciais e comerciais. Venha comigo pelo empreendimento e escolha já o seu lote que está pronto para construir. Financiado em 60 meses direto com o empreendedor ou em 420 meses com a Caixa. Pedras de Santana, na estrada do Pedregulho e a 5 minutos do centro de Jacareí. Visite plantão de vendas no local e faça bons negócios. Realização Silva e Leão Incorporador. Legenda Adriana Zanotto